Deck de Gardevoir pós-rotação ainda joga? Vamos descobrir! Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala obrigado, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon CG Live, beleza? Nesse vídeo aqui, meus queridos, eu vou mostrar pra vocês o deck de Gardevoir pós-rotação. Muita gente me perguntou e pediu pra eu estar trazendo essa versão aqui pro canal pra saber se o deck ainda roda, se o deck ainda é bom, se o deck ainda é poderoso, e sim, meus queridos, o deck ainda é poderoso. Ele pode sofrer com algumas coisas do meta, com Futuribots ou Charizard, que dá um esporradão muito nervoso aí no Gardevoir, mas mesmo assim é um deck que continua poderoso mesmo pós-rotação. Perdeu algumas cartinhas, perdeu na verdade muitas cartinhas pós-rotação, mas o deck mudou a estratégia, mas ele ainda continua poderoso e combatedor de uma prêmio apenas, beleza? Então fica até o final desse vídeo que você vai ver como esse deck é poderoso, continua poderoso, como ele tá funcionando, eu vou tá explicando tudo bonitinho, como tá a nova versão do deck, e vou tá explicando tudo direitinho aqui pra vocês, beleza? E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, meus queridos, vamos explicar agora como tá o deckzinho de Gardevoir pós-rotação. Vou colocar, lembrando aqui do ladinho, né, o deck aqui pra vocês, e a gente vai explicar rapidamente carta por carta, como é o efeito delas, como tá a pós-rotação, a build de Gardevoir, ela tá desse jeito aí, beleza? Obrigado, inclusive, quem sugeriu pra eu tá colocando assim no começo do vídeo, tamo junto, seu cheiroso. Eu procurei o seu comentário pra tá colocando aqui, mas eu não achei. Se eu achar, depois eu vou colocar aqui, te agradecer sempre, sempre, sempre. Muito obrigado pela sugestão, seu cheiroso, tá? Então é o seguinte, meus queridos, esse deck aqui, tá? Não esquece, inclusive, do like, se inscrever no canal se você não for esquecendo, e blanca o sininho aqui embaixo, pra não tá perdendo nenhum conteúdo, nenhum deck aqui do canal, beleza? Então vamos explicar aqui como tá a nova versão do deck de Gardevoir, lembrando que essa build aqui é uma build que eu peguei do internacional, profissional pra tá testando em live com a galera, e depois tá trazendo aqui pra vocês se o desempenho do deck for bom. Realmente o desempenho do deck é maravilhoso, eu vou tá deixando aqui embaixo, ele ficou top 16, né? Ele ficou em nono lugar, beleza? Esse deck aqui é um deck bem poderoso, de uma price ainda, que dá pra dar uma quebrada em muitos pokémons, em muitos decks aí do meta, tá? Então vamos explicar aqui. No caso, o deck de Gardevoir, muita gente já conhece, mas a gente tem aqui a nossa Gardevoir. Vamos lá para a habilidade dela. A habilidade dela é o seguinte, quantas vezes durante o seu turno você quiser, você pode pegar uma energia básica psíquica da sua Pira de Skarte e ligar nos seus pokémons psíquicos. Só que pra cada energia que você ligar, ele vai tomar 2 contadores de dano, então ele toma 20 de dano, beleza? A Gardevoir, ela tem esse ataque aqui, que ela dá 190 de dano, e quando ela ataca, ela recupera de todas as condições especiais que ela tem, beleza? Basicamente, o deck a gente vai fazer a Gardevoir pra gente tá ligando energias em alguns batedores aqui do deck. A gente tá com 2 batedores do deck agora, que substituíram o Zacian V, anteriormente, e substituíram a Gardevoir Baby, que no caso aqui é o Caldabrado, é o primeiro deles. O Caldabrado é o seguinte, ele tem o segundo ataque dele que é o seguinte, ele causa 20 danos em 1 pokémon do seu oponente pra cada contador de dano que este pokémon possui. Não aplique fraqueza e resistência ao pokémon no banco, beleza? Lembrando, quando você for atacar com esse dano, lembrando que ele dá dano por contador de dano. Então, quando você for ligar as energias nele, pra cada contador, ele dá 20 de dano. Então, ou seja, se ele tiver com, se eu não me engano, 4 energias, né, que ele vai estar com 80 de dano, ele dá 160. E lembrando que o Caldabrado, ele consegue dar dano tanto no ativo quanto no banco. Você escolhe um pokémon do oponente e dá dano. Se o cara tiver uma narfe, você não consegue dar o Caldabrado. Então, fica bem ligado com isso. Se ele tiver um Giraxi, você consegue bater tranquilamente no banco do oponente. Beleza? Então, você escolhe o pokémon e vai dar um dano. Dá um dano bem alto, porque nesse deck aqui, a gente vai ter um plus, porque a gente não vai dar só 160 de dano. Porque se a gente ligasse mais uma energia, no caso a gente não consegue, o pokémon seria nocauteado, certo? O que a gente vai fazer nesse deck? A gente vai aumentar o HP dos nossos pokémons. Como a gente vai fazer isso? A gente colocou aqui o Pingente de Baravura. O Pingente de Baravura é o seguinte, quando você liga no seu pokémon, ele aumenta 50 de HP. Lembrando que o Pingente só funciona em pokémon básico. Então, geralmente, o Pingente de Baravura, você vai ligar aqui, tanto no seu Caldabrado, quanto no seu Driflo, para você estar aumentando o HP dele, e você poder ligar mais energias. E você consegue dar um dano muito mais alto com os seus pokémons. Beleza? A gente também colocou aqui a Capa do Herói, que esse aqui é o Ace Spec, que a gente escolheu para esse deck, para ele estar aumentando o HP muito mais do nosso pokémon. Quando você liga esse Spec, que é o Capa do Herói, ele aumenta 100 de HP do seu pokémon. Beleza? Fica muito ligado, porque você geralmente só vai equipar isso aí quando você for bater para dar o dano. Não fique ligando em qualquer situação, porque isso aqui pode atrapalhar bastante suas jogadas. Quando você for ligar isso aqui, você já liga para dar o porradão, porque hoje em dia, muita gente usa aspirador, e isso aí quebra muito, porque esse Spec pode ser removido facilmente com o aspirador. Então, tome muito cuidado. Beleza? Então, ligando essas energias, no caso, se você ligar, se você ligar o de 50 aqui, o Caldo Abrado vai para 140. Beleza? Então, você consegue dar um dano muito mais alto aí com ele. A gente também está aqui com o Driflum. O Driflum é outro batedor nosso aqui do deck de uma price. Ele tem o segundo ataque dele, que é o seguinte, que é o que geralmente a gente sempre vai usar, é o Explosão de Balão. Ele dá 30 vezes cada dano, cada contador de dano que ele tiver. Beleza? Então, para cada contador de dano, você multiplica vezes 3, e você vai dar o dano no seu oponente. Se ele tiver 4 energias ligadas nele, beleza? Ele consegue dar 240 de dano, e se ele tiver 5 energias, ele dá 300 de dano, 6 energias, ele derrota um Charizard. Beleza? Então, assim, o Driflum é um batedor muito poderoso, só que para ele atacar com esses ataques mais altos, você consegue, por exemplo, dar 240 de dano ligando o pingente nele, beleza? E dando os mais altos, você vai ligar aqui a capa do herói, para ele estar batendo, tá? Nesse deck aqui, a gente também tem outros pokémons que ajudam a gente. No caso, a gente também está aqui com o Juba Sopro. O Juba Sopro é o seguinte, ele tem uma habilidade de quando ele está no pokémon ativo, ou outro pokémon ativo do seu oponente não tem habilidade. Então, se você for usar ele contra o Lost Box, você faz porque o Conf tem que estar no ativo, então ele não consegue usar habilidade. Então, o Juba Sopro ajuda em diversas situações. Fora que ele também é um pokémon psico, então ajuda também. Você consegue dar o ataque dele aqui também, ligando as energias com o Gadevoar, porque ele derrota tanto sempre. Ah, ele derrota também os Conf, porque tem 70 de HP. Fora que o ataque dele tem uma habilidade. Quando você bate no pokémon do oponente, 90, você ainda distribui 20 de dano nos pokémons do banco do seu oponente. Lembrando que esse dano distribuído é sempre no banco. Beleza? Então, esse aqui atrapalha vários decks aí, porque o pokémon ativo do seu oponente, igual eu falei, Lost Box, tem que ter o Conf no ativo para estar usando algumas habilidades. Isso aqui atrapalha demais. A gente também optou aqui por colocar o Clef, que tem a habilidade que é o Fechadura Maliciosa, que é se ela tiver no pokémon ativo, todos os pokémons básicos em jogo só tem a mesma habilidade dela, que é a Fechadura Maliciosa, ou seja, nenhuma habilidade. Beleza? Toma muito cuidado quando você colocar o Clef no ativo, quando você for usar ela, porque o oponente pode usufruir dessa habilidade dela para te quebrar. Porque se o Clef que estiver na frente, se o oponente tiver, por exemplo, um Greninja que ele quer bater e puxar o seu Clef para o ativo, ele pode puxar e o seu Clef que nega também a habilidade do seu Manaf, beleza? Então, ele consegue bater. Então, cuidado quando você for usar o Clef, tá? Use sabiamente. Fora que ele tem esse ataque dele aqui, que quando ele ataca, ele dá 10 de dano e ele tira uma ferramenta do pokémon ativo do seu oponente quando ele bater. Beleza? A gente também está aqui com o Mimikill. O Mimikill tem uma habilidade muito importante nesse deck. O Mimikill é muito bom nesse deck por quê? Por causa da sua habilidade. Previna todo o dano causado a pokémons EX e V do seu oponente. Ou seja, se você botar esse aqui na frente do Charizard, o Charizard não vai derrotar ele e não vai tomar dano nenhum. Beleza? E ele ainda tem um ataque aqui que ele coloca 7 contadores de dano no pokémon ativo do seu oponente. Beleza? Ele consegue contornar algumas partidas. Então, o Mimikill nesse deck aqui ajuda também demais. Beleza? A gente também está aqui com os nossos rounds, né? No caso, esse round aqui a gente só vai evoluir ele para a Kirlia. Mas esse round aqui tem um ataque muito bom que é o seguinte, ele vai dar 10 de dano e você vai escolher um dos ataques do seu oponente e ele não pode escolher esse ataque para atacar no próximo turno. Então, você meio que vai selar o ataque do pokémon do seu oponente com esse round, beleza? Os Kirlias, quando a gente evolui os nossos rounds para a Kirlia, a gente sempre vai usar essa habilidade dela que é uma habilidade muito poderosa que consegue sacar praticamente o deck inteiro. O que a habilidade faz? Você escarta uma carta da sua mão, qualquer carta e puxa duas cartas do seu baralho. Lembrando que o Greninja está aqui só para você descartar e puxar cartas, beleza? A gente também colocou aqui o Manaf, o Manaf está aqui para proteger os nossos pokémons de tomar dano no banco, no caso de Greninja ou de outros pokémons que dão dano no banco. Lembrando, dano e não contador de dano. Então, para você que quer proteger de contador de dano, a gente colocou aqui o amigo do Vivertel, Manaf, que é o Giraxi. O Giraxi tem a habilidade de prevenir contadores de dano no nosso banco, só que tome cuidado porque ela só protege de contadores de dano de pokémons básicos, beleza? Ou seja, de Sabelai e Cresselia, no máximo esses dois. Se bem que não estão usando mais Cresselia no deck do Gadevoar, né? Esse aqui é um deles, por exemplo, não estão usando mais Cresselia, mas protege de Sabelai que é o deck, acho que é o pokémon que mais básico que bate com o contador de dano, beleza? Então tá aí, Giraxi para ajudar a gente e ela tem um ataque e quando ela bate, ela pega duas energias básicas do seu baralho e o Reverie coloca na sua mão. Isso aqui é muito satisfacional, mas você também consegue usar esse ataque aqui, beleza? O Manaf, como eu falei, tá só aqui para proteger nossos pokémons do banco, beleza? Outra coisa que eu vou explicar rapidamente é que geralmente você vai estar com um pokémon ativo, né? Geralmente você vai querer começar em segundo com esse deck. Por quê? Porque geralmente você vai pegar, né, a Máquina Tex de Evolução, já vou explicar ela aqui para vocês, porque o que ela faz? Você vai equipar no seu pokémon e você ganha um ataque. Que ataque que é esse? É o ataque Evolução. Quando você usa esse ataque, você escolhe dois pokémon básicos do seu banco e evolui eles, beleza? Não importa se você acabou de colocar eles ali, você acabou de colocar seus rounds, você vai usar a Máquina Tex de Evolução para evoluir imediatamente os dois para virar Killia. Isso vai ajudar você em diversas situações para agilizar o seu deck para você poder comprar bem rápido. Lembrando que a Máquina Tex de Evolução, se você ligar no seu turno, você tem que usar ela no turno. Se você não utilizar ela no turno que você ligou ela, ela automaticamente é descartada no final do turno. Beleza? Todas as Máquinas Técnicas são dessa forma, beleza? Vocês vão ver nos combos que o Bugadinho fez. Eu vou fazer essa jogada em diversas situações porque essa jogada ajuda muito mesmo. Vamos aqui para o Bolaninho. Bolaninho é o seguinte, quando você ativa ela, você traz um pokémon básico do seu baralho para o banco. A Bolaninho vai estar aqui, meus queridos, só para você estar trazendo o Caldabrado, o Greninja, beleza? E você está trazendo o Juba Sopro, beleza? Porque os outros pokémons, tanto o Mimikyu quanto o Manaf, o Driflum também, e os Haunts e o Clef que você consegue trazer com o Poffin do colega. Porque o Poffin do colega é o seguinte, quando você ativa ele, você traz dois pokémons básicos com 70 de HP ou menos para o banco. Claro que em algumas situações você consegue usar a Bolaninho também, mas o Body, Body e Poffin é melhor para estar trazendo esses outros pokémons. Porque o Body, Body e Poffin traz dois pokémons básicos, a Bolaninho só traz um. Então isso aqui ajuda em diversas situações, beleza? Lembra que o Body, Body e Poffin, diferente do Passive, você pode usar em qualquer turno, beleza? Então isso vai ajudar você demais, beleza? A gente também está aqui com Bola Pesada de Rissui, caso alguns pokémons nossos vão para a praia, se a gente precise, tipo um Greninja ou o próprio Batedor, que é o Driflum ou o Caldabrado. Já aconteceu, inclusive, há muitas partidas isso comigo, então Bola Pesada é muito boa. O que ela faz? Quando você ativa ela, você escolhe um pokémons básico dos seus prêmios, adiciona ela para a mão e bota a Bola Pesada no lugar, beleza? A gente também está aqui com o Pegador de Contra-ataque, nesse deck ele é muito importante, porque o oponente sempre vai estar batendo e sempre vai estar com mais prêmios, então o Pegador é muito bom nesse deck. O que o Pegador faz? Você escolhe um pokémon do banco do seu oponente, puxa ele para o ativo, só que você só consegue fazer isso se você tiver mais prêmios que o seu oponente. É basicamente a mesma habilidade do Warden da Chefia, beleza? A gente também está aqui com o Recipiente Terrestre, Recipiente você escolhe uma carta da sua mão, descarta ela e puxa duas energias básicas do seu deck para a sua mão, beleza? Super Vara, Super Vara você escolhe três cartas do seu apelido e descarte, sendo elas pokémons ou energia básica volta para o baralho e embaralhe seu baralho. Isso aqui geralmente é para você estar buscando sempre o Drifum ou o Caldobrado quando eles forem derrotados, beleza? Ou geralmente em outras situações você pode estar buscando outros pokémons, beleza? A gente também está aqui com o Trabalho, o Trabalho você escolhe duas cartas da sua mão, escolhe qualquer pokémon do seu deck e adiciona na sua mão, beleza? Loja da Cidade, Loja da Cidade nessa versão aqui ela é muito importante porque o que ela faz? você escolhe uma ferramenta do seu baralho e adiciona na sua mão. Então como esse deck tem muita ferramenta, o Loja da Cidade é essencial, beleza? Arvin, o que o Arvin faz? Quando você ativa ele você escolhe um item e uma ferramenta do seu deck e adiciona na sua mão. Isso aqui é ótimo para você começar combos, por isso que é bom sempre você começar em segundo que o Arvin pode puxar a máquina tag de evolução se você já tiver energia e você evolui os rounds além dele pegar já o Buddy Buddy Puff então assim, é um combo que você já utiliza com o Arvin mesmo. O Arvin muito bom nesse deck, beleza? A gente também está aqui com a Eri. A Eri é o seguinte, quando você ativa ela você olha toda a mão do seu oponente, escolhe dois itens que você encontrar na mão do seu oponente e descarta os dois, beleza? Isso aqui é para atrapalhar principalmente Charizard X e outros decks aí, beleza? E pode supor o Pessoa Arturo, essa questão é o seguinte, você escolhe um Pokémon seu que você quiser do seu campo e volta ele para a mão. Só que todas as cartas ligadas a eles vão ser descartadas, no caso energias e ferramentas, beleza? O Turo é para você estar puxando a Gardevoir a X em algumas situações para o Charizard X não estar finalizando ou o Luistrondo não estar finalizando ela em algumas situações porque ela é muito vulnerável porque ele pode estar puxando ela, a Gardevoir a X e estar batendo nela, beleza? Então o Turo está aqui para ajudar nessa situação, beleza? A gente também está aqui com o Kisera, Kisera você e o seu oponente vai embaralhar a sua mão, botar no fundo do deck e depois você vai puxar o tanto de cards de acordo com o tanto de premiums que você tiver. Se você tiver 6, você puxa 6, 4, você puxa 4, o oponente da mesma maneira, beleza? Olha a chefia, o que essa carta faz? Você puxa um pokémon do banco do seu oponente para o ativo. A gente também está aqui, ah não, aqui eu já expliquei para vocês, acredito que eu tenha explicado já os equipamentos aqui para vocês, beleza? Ah, última coisa, explicando aqui a capa luxuosa para vocês, que muita gente já está despertando bugado, mas por que você colocou a capa luxuosa nesse deck? A capa luxuosa é mais endgame para vocês, beleza? Por quê? Porque quando você liga a capa, ela aumenta também 100 de HP dos seus pokémons, mas só de pokémons que não tem caixa de regras. Então você só vai ligar a capa luxuosa tanto no seu Driflum, tá? Quanto no seu Caldo Abrado para ele estar batendo mais poderoso. Mas você vai usar só endgame. Por quê? Porque quando o pokémon é nocauteado e ele estiver equipado com a capa luxuosa, o oponente, ao invés de puxar uma premia, puxa uma mais. Então, ou seja, se ele puxar uma premia, ele vai puxar duas premias. Beleza? A gente também colocou aqui nove energias psicas nesse deck, beleza? Decks explicado, tá? Desculpa a explicação, mas eu tive que explicar como ficou pós-rotação o deck de Gardevoir, como funciona a estratégia. Então eu tentei explicar o máximo possível para vocês, beleza? Bora mostrar agora na prática como esse deck está jogando. Bora! Vamos lá para a primeira batata do vídeo aqui contra o Akezaki. Vou mostrar para vocês aqui o deck de Gardevoir pós-rotação. Lembrando que esse aqui é um deck que top 16, né? Ficou em nono lugar, né? Lá no torneio internacional. Foi no final de semana retrasado, né? Que foi do dia 5, 6 e 7 de abril de 2024 que foi o EUIC, foi o campeonato internacional da Europa que foi lá em Londres, beleza? Nossa, que bonitinha essa moedinha do... do Landorus, cara. Bora lá. Lembrando, se você quiser participar das livesinhas do Bugado, link aí na descrição do vídeo para vocês. Faço lives lá na roxinha, no caso na tweet, né? Segunda a sexta da 1 da tarde até as 6 ou 7 da noite, beleza? E lembrando também, se você quiser depois, todas as redes sociais do Bugado vão estar na descrição do vídeo, Facebook, Discord e Instagram, beleza? E também o grupo do WhatsApp do Bugadinho vai estar na descrição do vídeo para vossas senhorias, beleza? Vamos lá, temos o Cleficzinho. Vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui. A gente só está enfrentando a Futuribox? Enfertei muito Futuribox em live. Charruandinho. Beleza, estou no oponente. Vamos deixar ele começar. Só vai, meu querido. Ele está com a sleevezinha da coleção, né? Esqueci quantos anos agora. Eu estava falando 50 anos, mas acho que tem 50 a 25 anos, eu acho, né? Tá. Buddy Buddy Puffin. A Parma vai trazer todo mundo. Vai trazer outro PDG e outro Charmante, quer ver? Não? Outro Charmante só? Ok. Ligou a energia no Charmandinho e vai passar a vez. Beleza. Tá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. que eu poderia usar uma Kisera aqui, mas não sei se compensa. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a loja. Vou ligar essa energia aqui. Eu poderia buscar uma coisa contra a bola, mas acho que não compensa. Eu vou usar a Kisera mesmo. Não sei se o cara está com combo na mão. Espero que eu não dê combo para ele, que pode ser que eu dê, inclusive. bom, aqui a gente avançou um pouquinho, que a gente conseguiu puxar os dois Raunts. Aqui agora a gente pega a Magnatec de evolução. Isso, espero ter duas Kirlias lá, senão eu estou lá perrado. E vamos usar agora a evolução, que aqui a gente evolui as nossas duas Kirlias. Isso, as duas Kirlias estão lá. Beleza, nenhuma mais prisou. Eu falo prisou porque eu estou com duas na mão e pode ser que pelo menos eu acharei no máximo uma. Mas beleza, fizemos aqui. Vamos aguardar. Espero que eu não tenha... Com certeza eu dei alguma mão boa para ele, não é possível, porque ele não podia usar nenhum apoiador no turno dele, né? Olha lá a bolanil. Rotom. Chuta o Rotom. Deu Fox. Caraca, será que ele vai bater de Deu Fox? Ele pode fazer isso, ele pode bater no Klefk e um dos Kirlias. Nossa, pular de cidade. Rapaz, mas está de involução. Mas para que involução? Não entendi. Porque aí quando é o Fox ele já derrota, já, né? Aí ele já está com a peçada na mão, beleza. Aí, dependendo do que ele tiver na mão, ele já consegue montar um combo. Acho que ele vai puxar um Arven, chuto. Porque ele consegue puxar João Doce Rara e evoluir alguém. Aí quem é esse alguém? Não sei se ele está com o Pidiotic na mão, o Charizard. Eu chuto que talvez ele vai puxar um Charizard. Porque se ele trouxe o Deu Fox, com certeza ele tem um combo para trazer o Charizard. Que aí ele vai recuar e Charmaine da frente. Ligar as energias talvez no Deu Fox ali. Só uma ideia, né? Recuou. Estou falando. Estou falando. Ele vai fazer Charizard. Ele vai bater nos dois. Doce Raro. Charizard, ok. E aí ele vai ligar três energias no Deu Fox. Fica vendo. Três energias no Deu Fox que ele bate em dois. Ele já puxa duas prêmios. O galera está voltando a usar o Deu Fox, né? Para estar batendo nos Pokémons, né? Isso é interessante. Ajuda bastante, inclusive. E liga outra energia ali no Charizard. Beleza. Fogo mágico. Tchau, uma das Kirlias. E tchau, Clef. Beleza. Não tem problema. Na verdade tem, mas a gente vai tentar se reerguer. Tá. Então, Kirliazinha para frente. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Outra Kisera. Tá. Primeiro eu vou usar a habilidade da Kirlia. Vou descartar essa energia aqui. Tá. Peguei a Gardevoir. Isso é bom e ao mesmo tempo isso é ruim. Vamos evoluir aqui. Cara, eu vou gastar ligando a máquina técnica aqui só para gastar mesmo. Porque senão eu vou pegar ela de novo, né? Vamos usar aqui. Vou usar o Buddy Buddy Puffing. Beleza. Aqui eu vou usar o Buddy Buddy Puffing. Aqui a gente consegue trazer Mimicolas e o Raul. aqui com o Manaf ele não bate mais no banco. O triste é que a gente não tem duas... Não, a gente tem duas energias para recuar sim. Então a gente está mais tranquilo aqui. Buddy Buddy Puffing. Vou trazer outro Raul. Beleza. O Driflão daria para trazer também. Eu conseguiria na verdade bater de caldo a Brado. Porque a gente derrota o Pidgey dele. Ui, o caldo a Brado não está aqui. Eita, Lele. Aí ferrou. E está no prisado. Tá. Porque com o Driflum a gente conseguiria bater, mas aí não seria o ideal, né? Então, vou fazer o seguinte. Trasor Greninja. Vamos usar aqui a habilidade da Gadevoar. Vamos ligar as duas aqui para poder recuar ela. Porque a gente não vai usar a máquina técnica. O que na verdade deveria ser o ideal, né? Mas... Vamos de Mimikio para frente. Vamos aqui usar a habilidade novamente da Gadevoar. Ligar as energias ali. Com o Mimikio na frente ele não consegue nem bater, inclusive de... Só de Charizard puxando alguma coisa, ele teria que fazer o Pidgey ali. O Pidgey no caso, né? Vamos bater de Mimikio. Porque de Mimikio o Charizard ele não consegue bater, a não ser que ele puxe o Gadevoar meu do banco e tal e por aí vai. Então vamos lá. Porque se eu deixasse o Gadevoar na frente, Eri... Eri não descarta nada da minha mão. Loja da Cidade. O máximo que ele pode buscar é uma... Apesar que ele já pegou a máquina técnica daquela vez, né? Mas ele deve ter voltado para o baralho. O máximo que ele pode pegar, mas isso aí não me afeta tanto porque o Gadevoar volta e o meu Kilya tem que ser atento de HP, né? E não dá para ele ligar no Delphox, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Porque ele teria que recorrer no Delphox, mas ele não consegue nem dar dano. Ele consegue dar o primeiro ataque de dar Poison, né? Poison não é. Queimadura, né? Olha lá. Eu tomaria 20. Ainda ficaria confuso. Pronto. Não estou queimado mais. Mas eu estou confuso. Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos na loja da cidade para olhar o baralho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que será? Turo. Se eu fosse buscar alguma coisa nem eu teria que buscar porque eu só tenho... Não, eu teria como buscar alguma coisa sim, mas eu teria que descartar a capa e o Driflum. E aí depois eu não teria coisa para descartar? que aqui eu pego você. Mas aí eu meio que descartaria uma parada importante do deck, né? Mas eu acho que eu não tenho tanta escolha. Eu vou ter que fazer isso. Vou pegar aqui uma Killer. Mas eu não vou usar a Killer agora. Vou evoluir. Porque se eu descartar o pingente aí eu estou lascado. vamos tentar bater aqui e não morrer. Aê! Conseguimos! Então dá um 70 de dano nele lá. Beleza. Agora vamos ver como é que ele vai fazer para tirar o M.I.K.U. que eu bati, joguei moeda porque eu estou confuso, né? Se desse coroa eu ia me derrotar. Porque ele botando o Delphox ele, beleza, derrotou dois bichos meus. Mas eu posso tentar voltar para o jogo de alguma maneira aqui. Lembrando, se você quiser meus queridos ser membro aqui do canal eu vou deixar aí para você ser membro aqui do canal, cara. Bota aí embaixo, beleza? Vai derrotar. Não tem problema. Eu vou botar um Rounds na frente. Vai Rounds na frente. Se você quiser ser membro do canal clica aí embaixo para ajudar o Bugadinho a ser membro do canal que você me ajuda demais mesmo. Meu senhor! Agora eu vou ter que descartar querendo ou não, cara, alguma coisa. Vai ter que ser o pingente. Senhor! Tchau! Ah, vem. Ou Kisera. Vai ter que ser Kisera. Minha mão não veio muito legal. Beleza. Agora a gente começa a brincar. Então se você quiser ser membro clica aí embaixo, tá? No ser membro tem alguns planos aí para você caso você queira ajudar o Bugadinho. Beleza? E um deles, inclusive, tem acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo só para membros, tá? Não é o grupo que está aí na descrição. É um grupo exclusivo só para membros aqui do canal. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Usar o Greninji. Beleza. Aqui eu vou evoluir a quilha da frente. A quilha da frente a gente puxa aqui. Beleza? Agora a gente tem exatamente 1, 2, 3, 4. O Driflo 1 já consegue bater. Então vamos usar você. Volta você. Volta você. E volta você. Beleza? Aqui a gente volta nosso Driflo 1. Beleza? aqui a gente consegue ligar a energia aqui. Agora a gente usa a habilidade do Gardevoir. Porque no caso a gente não tem mais a Gardevoir que bate, né? Basicamente. Aquela minizinha. Agora a gente vai bater de Driflo. Vou ligar as 6 energias que dá pra ligar nele, né? Porque o Driflo 1 ele bate e dá um daninho bem alto. Vamos trocar aqui pro Driflo. Com 6 ele bate 180. Beleza? Então a gente vai bater aqui pra derrotar a Delphox V. E agora finalmente ele vai botar o Charizard dele na frente. Tá. Tá, boss. Isso é bom que a gente pode tentar puxar ali o PDG ou até o Bibarel. Eu prefiro puxar o PDG. Né? Mas pro outro turno assim que ajuda mais. Eu queria ter puxado na verdade o outro bicho, né? Mas... Acho que o Fluttermane também tá aqui, né? Que eu não vi no deck. Depois eu vou usar a loja da cidade pra procurar, mas... Praticamente é isso. Pegou a Magnatec de evolução de novo. Quantas Magnatec o cara tem? Ué. Bola pesada. Pegou um PJ. Ok. Buddy Buddy Puffin. Trazer outro Charmandinho. Quatro Charmandi, três Charmandi, um Charizard. E vai bater. Só isso. Simplesmente vai bater. Beleza. Vamos subir aqui de novo. Aqui a gente pode começar a brincadeira de novo. Olha lá. Energia. Green Ninja. Vamos descartar, puxar outras cartas. Beleza. Quilha novamente. Aqui a gente pode descartar energia de novo. Puxar mais duas. E aqui agora temos outra Quilha. A gente descarta outra energia. Por isso aqui a gente pode descartar o Giraxi, né? Que a gente não vai precisar. E puxar duas energias. Beleza. Aqui a gente puxou o Pegador de Contra-Ataque. O que ajuda muito a gente. Porque a gente pode fazer a mão do cara literalmente ficar toda cagadinha. Né? A gente precisa de um Batedor. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver quais Pokémons tem no deck. Tá. Temos o Mimikyu de novo. Que a gente pode puxar ele. Que ajuda a gente. Porque o Drifloom foi de Vasco. Então vamos puxar. A gente não vai puxar nada não. porque a gente vai usar a Kisera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar isso aqui. Puxar o PJ dele. Beleza. Aqui a gente vai descartar um Arven. E vai descartar uma energia. Pra quê? Pra trazer o Mimikyu. Porque o Mimikyu já consegue derrotar o PJ dele ali. Tá. Descemos o PJ dele aqui. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho uma Super Vara. Eu vou garantir e já vou usar ela. Tá. Porque aqui a gente já volta o Drifloom. A gente pode voltar aqui o Kirlia. E a gente pode voltar aqui o Klefk. Só porque sim. Tá. Vamos deixar as energias ali. São oito energias. Então a gente deixa aqui. Vamos usar agora o Maksera. Pra gente fazer com que a mão do oponente fique ruim da mesma forma. Porque ele vai ter só duas opções na mão. Beleza. Pra gente até que tá ok. Então vamos lá. Agora a gente usa a habilidade aqui. A gente vai ligar aqui. 40. A gente vai ligar aqui 60. A gente não é derrotado. A gente liga aqui no Mimikyu. E liga de novo no Mimikyu. Que aí, cara. Desse jeito a gente tá atrapalhando o oponente. Por quê? Porque ele não consegue de maneira alguma buscar a carta. Então a gente tá atrapalhando dele de diversas formas pra ele não buscar as cartas. Além de derrotar ainda o P.J. dele. Que não vai ter um buscador depois pro deck. E vocês tão vendo que mesmo ele com o Charizard em campo a gente tá conseguindo fazer a partida muito bem. Aí Juba Sopra. Isso aqui também ajuda a gente bastante. Que a gente consegue pegar outro pegador. Bater em outro Charmandinho dele. Ou bater no Bidulf. Charmand. Olha lá. Ele vai pegar um Bidulf agora. Fica vendo. Bibarel. Perdão. E agora ele vai puxar coisas. Agora sim. Isso aí vai atrapalhar bastante a gente. Que ele pode tentar fazer outros Pokémon. Alamacta técnica de novo. Não. Pegou cinturão. Mas ele não precisa cinturão no caso, né? Ah, ele ligou em outro. Ok. Só pra limpar o deck, né? Pra puxar mais cartas, né? Vocês viram que a gente não precisa ficar preocupado com Charizard. Se vocês forem ver lá. Que será? Não tem problema. Que a gente consegue ficar batendo nos outros Pokémons dele. Olha lá. Pegador. Ele ajudou a gente novamente. Tem um Poffing também aqui. Então assim. A gente consegue quebrar. Olha lá. Ele não bateu. Porque ele não pode bater. Vocês estão vendo, né? Que ele não conseguiu bater. Por quê? Porque ele não pode. Entendeu? Essa é uma vantagem desse deck. Vamos usar aqui, ó. Kielha. A gente vai descartar outra bola, tá? Puxar outras duas cartas. Beleza. Já puxamos até o Driflum. A gente não pode descer o Driflum agora. A gente podia guardar esse Buddy Buddy Poffing. Eu não vou descartar nada agora. O que eu vou fazer? Vou puxar novamente o PJ dele. E vou levar o PJ dele. Porque aqui a gente só precisa derrotar agora ou um Charizard ou a gente precisa derrotar não sei se ele vai descer mais algum bicho. Mas se ele fizer até um... Se ele fizesse um Pidiot quebraria a gente. Se ele derrotar mais um bicho a gente puxa mais um aqui com o Pegador. Você vê que a gente mesmo sem a Mini mesmo o deck assim contra Charizard que é um deck que é muito rápido a gente consegue controlar as jogadas aqui tranquilamente, tá? Olha lá. Ele vai tentar bater só que ele não bate, né? Que ele dá... Ele só descarta o estádio, né? Com esse primeiro ataque dele se eu não me engano. Ligou a máquina técnica e vai puxar mais cartas com o Bibaré. Eu chuto. Quer ver? Doce. Fez outro Charizard. Vocês estão vendo, né? Ele conseguiu fazer outro Charizard. Vamos lá. Com 5 energias eu acho que eu consigo ligar 6 energias no meu Drifloom e derrotar o Charizard dele, hein? Se ele não derrotar o meu Mimikyu se bem que ele não consegue bater o Charizard aqui ele teria que ligar outra energia. Vocês estão reparando como é poderoso ter um Mimikyu agora nesse deck de Gadevoar? Você consegue atrapalhar muito o oponente. Arven. Ele tem... Se bem que o Speck dele ele já ligou, né? Então ele não tem o Prime Catcher. Beleza. Pegador. Beleza. Só que o Pegador dele ele quer pra poder puxar o Gadevoar se eu bater no Charmander dele, né? Olha lá. Ele bateu só pra tirar o campo. Beleza. Só que aqui a gente vai ser inteligente. Possivelmente. Porque aqui a gente é inteligente, né, mano? Vamos usar aqui primeiro aquele. Vamos descartar essa outra aquele que a gente não vai usar agora. Puxamos outra cartinha. Green Ninja. Descartar outra aqui. Se eu não me engano o Boss eu não usei, né? Ele tá no meu deck ainda, né? Tá. Aqui eu posso descartar fazer um monte de coisa aqui, na verdade, né? Deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu não preciso do Buddy Buddy Puff, né? Ou não preciso do recipiente. Então vamos descartar o recipiente? Vamos lá. Vamos descartar o recipiente. Puxar mais cartinhas. Beleza. Puxamos o Boss. Aqui no caso a gente não consegue derrotar aqui a gente pode fazer o seguinte na verdade. Porque ele quer bater no Gadevoar pra vencer a partida. Certo? Certo. Então o que a gente vai fazer aqui pra atrapalhar ele? A gente vai usar o Turo. Que a gente volta o nosso Guard aqui, ó. E aqui a gente deixa um espaço. Certo? Então aqui no caso ele pode querer puxar qualquer bicho nosso aqui e não vai funcionar. A não ser que ele use uma Kisera exatamente agora e mesmo assim talvez não ajude tanto assim porque a gente já tem um batedor aqui então a gente não vai fazer não vai cometer esse erro, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai só bater. Vou derrotar o Charmande dele porque aqui mesmo se ele não conseguir bater eu tenho um Boss na mão. Então eu consigo puxar o Charmande dele e conseguir bater se ele não evoluir. Então vamos lá. Deixa ele que ele pode puxar quem ele quiser. Pode puxar um Killia ali e pode puxar o outro ali pra mim tanto faz. O ideal era não bater pra ele não usar o Pegador mas ele vai puxar um Killia isso pra mim não faz diferença. Kisera, beleza. Que agora eu vou ter só uma parte um Pokémon pra sacar. Puxei o Arven. O Arven me ajuda e muito. E Barel. Podia não ter batido que ele não puxava ninguém que aí ele podia ele tinha que bater no Mekill e aí ele não tinha outra opção. Charmeleon porque o Charmeleon o Mekill não derrota. Beleza. Acho que o ideal era eu não ter batido era eu ter esperado mesmo porque aí ele não puxava ninguém. Porque aí eu tinha dois dois Sky, dois Sky, não dois negócios, né? Mas aqui não tem nem como puxar ninguém mais eu acho. A não ser que ele puxe um Boss. Olha lá Buddy Buddy Puffin o Arven pega dois itens certo? Certo. Cara, aqui no caso eu não consigo puxar mas eu consigo derrotar o Charizard se eu conseguir fazer o Gadevoar. Então vamos usar o Buddy Buddy Puffin vamos filtrar o deck tá? Aqui eu vou usar o Arven porque aqui com o Arven a gente pega duas coisas uma é esse aqui que a gente precisa e a outra coisa é uma carta pra gente descartar com a Kirlia. E aqui a gente precisa conseguir pegar alguma coisa com essa se eu pegar um Gadevoar aqui a gente vence tá? Tá, não pegamos o Gadevoar. Beleza. Mas aqui só um Boss pra ele conseguir vencer a gente se não a gente já venceu. Tá? E vamos dar 70 de dano nele. Com o Bibarel pode ser que ele puxe um Boss se ele puxar ele venceu porque ele não usou o Boss se eu não me engano. Não, não usou. Um Boss ali ele já vence a partida. Eu devia não ter batido mesmo naquela hora. Foi um erro meu. Olha lá, outro Charizard. Então ele já puxa mais energias pra deixar um... Não tem energias! Cara, ele só tem essa Charizard então? Energia nebulosa, ok. Tá, ele quer gastar pra puxar o Boss. Se ele puxar o Boss GG. Minior. Ele quer gastar mesmo ele quer puxar o Boss. Se ele puxar o Boss quer GG pra ele. Porque ele pode puxar qualquer outro bicho sem seu M.M.Q. Bater e vencer. Não puxou. Pelo visto ele não puxou. Eu acho que ele não puxou. É, não puxou. Vamos lá! Top Deck! Não! Podia ser, né? Podia, mas não. Vamos descartar aqui, ó. Pegador e... Eu acho que aqui ele perdeu porque ele desceu o Minior. Porque aqui a gente só usa o Boss puxa o Minior e a gente vence. Ele não... Ele tentou descer o Minior pra puxar o Boss acabou que foi a ruína dele. Tá aí. Vencemos de Charizard. O Calda Brata foi o último prize. A gente precisava disso aí também, cara. A gente conseguiu pegar por último. Mas vocês viram que mesmo assim eu consegui vencer a partida. A hora lá foi erro meu. Realmente eu não devia ter batido que eu tinha mais chance. Mas a gente conseguiu vencer mesmo assim. Acirrada a partida, mas a gente venceu. Primeira partida do vídeo. Bora pra próxima agora. Olá, meus queridos. Um recadinho rápido aqui pra vocês. O Bugadinho tá sendo patrocinado por mais uma loja. Eu vim aqui trazer aqui pra vocês as novidades. No caso agora é uma loja de Action Figure. Lá você vai ter vários produtos de animes que você gosta. No caso, os Action Figure dos animes que você mais gosta. Pode conferir lá. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição. E se você usar o cupom do Bugadinho em todo maiúsculo, beleza? Você ainda tem 5% de desconto em todos os produtos da loja, beleza? Confere lá que com certeza você vai gostar. Você vai achar algum personagem de anime que você vai gostar. Seja do One Piece, seja de Dragon Ball, seja de Bleach. Tem de vários animes lá. Confere lá que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que você vai querer. E não esquece, usa o cupom do Bugadinho que você ainda vai ter 5% de desconto em todos os produtos da loja, beleza? Vou deixar aí na descrição tanto o cuponzinho pra você quanto o link da loja na descrição, beleza? O site é o E-Toy. Confere lá depois, seu cheiroz. Tamo junto! Vamos lá pra última batalha do vídeo aqui contra o Murero. Murero? Será que é mulher? Murero em algum idioma, sei lá? Enfim, vamos lá. Lembrando, se você quiser participar das lives no Bugadinho, o link na descrição do vídeo. Vai avisar na roxinha ou lá na Twitch, tá? De segunda a sexta, da segunda a tarde até as seis ou sete da noite. Beleza? Vou começar em segunda, é claro. Tá, o oponente vai jogar em primeiro. E se você quiser ajudar o Bugadinho, meus queridos, seja membro aqui do canal, clique em ser membro e escolhe uma das... Olha, a juba sopra. Escolhe uma das opções aí embaixo, que você já ajuda o Bugadinho demais depois de clicar em ser membro, né? Que você me ajuda demais aqui o canal, ajuda bastante. Caso você queira ajudar de alguma maneira, seja membro aqui do canal. Tem um dos planos aí de ser membro que você consegue ter acesso ao WhatsApp exclusivo para membros, tá? Não é o WhatsApp que tá aí na descrição, porque sempre tem o WhatsApp aí na descrição que é do grupo do Bugadinho. É um outro WhatsApp exclusivo pra você que é membro. Beleza? Caso você queira ajudar o Bugadinho. E se você quiser, o Bugadinho também tá deixando aí embaixo o link de afiliado da Amazon do Bugadinho, beleza? Só você clicar lá e fazer qualquer compra que você quiser que você já ajuda o Bugadinho demais. Beleza? Só usar o link, clica no link, abre o link e faz qualquer compra na Amazon se você já for comprar mesmo, tá? Que você já me ajuda demais. Beleza? Então bora lá. E lembrando, todas as redes sociais do Bugadinho também vai estar na descrição. Facebook, Discord e o WhatsApp. Opa, Snorlax e tal. Que beleza, mas eu tenho um Juba Sopro. Você não me atrapalha. Tá a capa. O que ele faz? Eu nunca vi esse bicho. Coloque um Pokémon do banco na pilha de discard de qualquer um dos jogadores do banco daquele jogador. Caramba, nunca vi esse bicho na minha vida. Vamos usar uma arma aqui. Tá, consegui pegar aqui você. E aqui eu consegui pegar uma máquina técnica de evolução. Uma coisa que eu já tinha na mão, né? Mas eu vou descartar uma, né? Então já ajuda. Vamos lá. Que aí pelo menos eu evoluindo um ali debaixo do banco já me ajuda também. Beleza? Então vamos aqui usar a evolução. E aqui a gente evolui. Eu podia ter pegado o Body Body Puff, né? Na verdade eu... Mas eu não tinha energia na mão, né? Não tinha como fazer também. Então beleza. Evolvemos um Killer. Deck de Stal, cara. Então ele deve ter uma energiazinha aqui. Nunca vi esse Eri. Não tenho nada. Gastou uma Eri à toa. Eu não estou com nenhum item. Quero ver quando é que ele vai quitar. Tá, ligou a energia. Então ele vai tirar o meu Killer? Coloca um Pokémon do banco na pilha de Skarte. Ah, é básico que ele bota? Coloca um Pokémon básico da pilha de Skarte. Ah, da minha pilha de Skarte. Entendi, eu não tenho. Ah, entendi, entendi. Tá, vamos usar aqui Killian. Tá, no caso ele... Vou descartar o bicho aqui. Tá. O triste é que isso aqui ajuda ele também. Mas eu vou ter que fazer isso. Vamos fazer um Buddy Puffing. Vamos trazer aqui um Hounds. E um Driflo. Aqui eu pretendo fazer uma parada. Que ele pode até querer trocar ali caso ele queira, né? Ou eu não faço isso. Pode ser que é melhor não fazer isso, porque... Também que ele pode encher meu campo aqui trazendo outro bicho, mas isso aqui também não me atrapalha. Então eu vou só passar porque se eu der Kisera eu vou dar a mão pra ele. E eu não quero dar a mão pra ele. Eu quero incomodar ele pra... A Kisera, ok. Ele usou Kisera. Beleza, agora ele que me atrapalhou. Mas é melhor ele usar do que eu usar, porque senão eu já dava jogada pra ele e ele tem que usar Kisera, né? Ele não teve que gastar um apoiador. Então beleza, ele gastou um apoiador ali. Hum. Isso aqui me ajuda. Tá, ele vai atacar e vai puxar o Giraxi pra não ter botar ninguém. Pra mim isso também não me incomoda. Outra energia. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Descarta aqui. Puxa duas. Puxamos um Buri Buri Puffin. Ah... Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar uma energia. Deixa eu ver quantas energias eu tenho na pilha de descarte. Ah, não. Vou descartar duas então. Por quê? Aqui a gente traz um Gardevoar. Beleza? Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai evoluir. Tá? O Gardevoar. A gente, pra atrapalhar mais ele ainda, vamos ligar. Quanto que o Drifon bate? O Drifon vai bater 180, né? Mas eu tenho a capa. Então ele meio que derrota. Então vamos fazer o seguinte. Ligar no Drifon. Uma. Ligar no Drifon. Duas. Ligar no Drifon. Três. E beleza. Ele não consegue ligar mais. Certo? Certo. Aqui a gente recua com o Flutterman. No caso, o Juba sopra, né? E a gente bota o Drifon. No caso aqui, ele só tira 180. Então ele não derrota. Mas a gente vai ligar a capa. Tá? E com a capa, a gente consegue ligar mais uma energia. Então ele vai dar 240, se eu não me engano, né? Ou é 220? Acho que é 240. Então beleza. Então aqui a gente já consegue derrotar o Snorlax. Então eu vou puxar o Snorlax. E bater no Snorlax. Aqui a gente já derrota o Snorlax. Caramba, a gente pegou um Stal e um Charizard hoje. Que beleza. Justo com o Gardevoar. Mas tá aí. Ganhamos aqui. Sucumba. Snorlax Stal. Sucumba. Tô brincando, tá gente? Eu não tenho preconceito com nenhum deck, tá? Só que é bem chato jogar contra isso. Convenhamos, tá? Vamos ser sensatos aqui, não é mesmo? Tá, ele pode... Muito bem que ele não tem Snorlax, né? Ele teria que trazer um Snorlax. Eu chuto que ele não tenha na mão, mas ele tem que tentar dar um jeito de trazer algum outro Pokémon. Usando um Arven. Se ele não tiver nenhum na mão, claro. Se não, porque o deck dele é só pra atrapalhar, basicamente. E o Gardevoar não tem muito Switch. Então se ele puxar, por exemplo, um Girache, pra ele ajuda. Bastante. Vamos ver o que ele vai fazer com esse Arven aí. Tá pensando. O que você vai trazer com o Arven? Ou ele quitou? Vamos beber um... Aguinha. É isso. Ele não tem jogadas. Eu acho que prisou tudo. Se prisou tudo, melhor pra gente. A gente fica... Ó! Tá, ele não buscou nada. Beleza, ele não buscou nada. Cara, esse Mantini, eu nunca lembrava dele. Ele é F, mano. Bichujinho chato, né? Beleza. Se não fizer nada e ele tiver quitado, eu só bato nele e a gente venceu a partida aqui. Bom porque a partida do Xerizade foi bem extensa, né? Olha lá, quitou. Ele quitou, eu tinha o que fazer. Ai, que delícia ganhar de Snorax e tal, cara. Mas é isso, meus queridos. Esse é o deck novo de Gardevoir pós-rotação. Vocês viram que ainda é um deck que tem muitas estratégias importantes. Consegue derrotar até Xerizade. Vocês viram que mesmo a gente conseguiu controlar totalmente a situação contra a Xerizade. Mesmo a gente sendo... É um deck muito forte, né, meus queridos? É um deck que tava, se eu não me engano, um dos mais poderosos antes da rotação. E ele mesmo assim ainda continua poderoso. Ainda vai vir muitos suportes pra ele. E ele vai continuar poderoso aí no meta. Infelizmente tem muitos counters aí pra ele. Mas mesmo assim é um ótimo deck pra você tá jogando, beleza? Não é um deck recomendado pra iniciantes. Mas é um deck bem barato pra você tá montando no físico. Caso você queira pra você tá jogando, tá? E se você gosta de Gardevoir, gosta de deck psico. Essa é uma opção interessante pra você. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, meus queridos. Gostou desse deck? Se você quer deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda. Bala o gostinho aqui embaixo. Pra não tá perdendo nenhum conteúdo, beleza? Bota nos comentários. Caros, Gardevoir ainda vive. Ou bota hashtag Gardevoir já era. Bota qualquer outra coisa que você quiser. Comenta o que você quiser. Mas seja respeitoso aí nos comentários. Beleza? Não se esquece. Se inscreve aqui no canal. Eu sei que 70% da galera que me assiste não é inscrito aqui do canal. Então custa nada, meus queridos. Clica aí no botãozinho de graça. Se inscrever. Você me ajuda demais. E comenta também o que você quiser aí do deck de Gardevoir. Sua opinião. Comenta também alguma dúvida. Caso você queira tirar uma dúvida com o Bugadinho. Não se preocupe com o Bugadinho. Tira todas as suas dúvidas e todos os comentários. Beleza? Vou ficando por aqui, seus choraços. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de compartilhar com os amigos. Pegue esse grupo aí. Pegue esse videozinho. E mande no grupo do Zap. No grupo do Facebook. Manda em qualquer grupozinho que você compartilhando com pelo menos um amigo por dia. Você já me ajuda demais mesmo. Ajuda o Bugadinho. Ajuda o canal do Bugadinho a crescer. Rumo aos 4 mil inscritos, meus queridos. Chegamos aos 3 mil inscritos. Passamos os 3 mil. Graças a vocês. Muito obrigado por todo o carinho e todo o apoio de todos vocês. Beleza? Rumo aos 4 mil inscritos. E agora eu vou ficando por aqui, seus choraços. Acompanhe os outros dois vídeos que o YouTube vai estar comendo aqui pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês num próximo vídeo. É isso aí. Valeu e... Falou!